Eu Tava Triste Eu Tava Triste Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português à padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Eu Tava Triste Sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Só por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português à padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar o português à padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama, oh mama